Sadoquinho, meu amigo, essa história aí envolvendo os jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto, interior aqui do estado de São Paulo, foram aí pro Rio de Janeiro, ganharam o que tinham que ganhar, subiram pra série B, esses três aqui foram pra comemoração, foram pra uma balada, voltaram pro hotel, um deles se relacionou com uma moça e tal, e essa moça depois resolveu acusar, não somente ele, mas os outros dois. Ela disse que foi abusada mesmo por esses três, né, Sadoque? O bicho tá pegando, tem investigação aberta, como é que a polícia aí do Rio de Janeiro tá tratando esse caso, Sadoquinho? É isso, Joel, uma investigação que tá acontecendo por estupro e agressão contra a mulher, esse caso que aconteceu no Santo Cristo, bairro da zona portuária do Rio de Janeiro, então a história é essa, quando ele vai pro hotel no Santo Cristo com essa mulher, eles se conheceram numa boate, esse jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, ele logo depois no hotel, segundo o relato da mulher, os outros dois jogadores do time também chegam, então seriam três jogadores com essa mulher que teriam se negado a ter relação sexual com todos eles, então essa é a acusação dela, depois ela foi acompanhada por policiais até o hospital, tomou os coquetéis necessários e foi prestar depoimento, Joel. Então o nome deles então, Lucas Delgado, ele já teve o contrato rescindido com o Botafogo de Ribeirão Preto, os outros dois por enquanto, enquanto há investigação, João Diogo e Eduardo Atamoto, eles seguem ali no time aguardando essa investigação. Um passo importante agora, Joel, a Polícia Civil do Rio está em contato com a Polícia Civil aí de São Paulo para que esses jogadores prestem depoimento em São Paulo e a investigação continua, claro que a gente vai seguir acompanhando principalmente o estado de saúde dessa mulher, Joel.